E aí galera, beleza? Eu sou o Cacá Barros e hoje nesse vídeo vou passar para vocês aqui uma aula básica de sweep picking, a famosa varridinha. Mas antes de a gente começar essa aula maravilhosa, desse vídeo bonito, desse canal cheiroso que é entregue a você através do YouTube, eu vou pedir, por favor, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações, me ajude, vamos lá, tomo quase uns 61 mil inscritos no momento da gravação desse vídeo e eu quero chegar até 70 mil no final do ano, por favor, tá bom? Até não, eu quero chegar a 70 mil até o final do ano, beleza galera? Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que está sempre conferindo aí, nós, vocês são demais, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre o sweep picking, né? Que pra mim é a técnica mais chata da guitarra, né? Porque sempre foi a que eu mais sofri até hoje, mas é importante estudar, né? Então eu vou passar um exercício aqui que eu considero simples, tá? Pra quem está começando no sweep, meu, se você está começando na guitarra agora, esquece isso aqui, tá bom? Assiste o vídeo, deixa o like aí porque você é legal, mas assim, não estuda isso agora, tá bom? Vai para as outras coisas primeiro, porque senão, mano, você vai entrar numa depressão, porque não vai conseguir tocar, não vai sair, então deixa quieto. Vamos deixar o sweep mais pra frente. Se você é um jovem gazebo que já toca, já está aí mais acostumado, está precisando dar uma incrementada, aí beleza, o sweep é pra você, tá bom? O sweep é pra todo mundo, mas não no mesmo momento, tá bom? Então vamos lá. O exercício que eu vou passar aqui, ele, na verdade, é de micro arpejos, né? Porque a gente vai usar apenas três cordas, tá bom? E é legal porque a gente, além de estudar a técnica de sweep em si, a gente também vai fazer o campo harmônico, né? Então a gente vai passar por todos os acordes do campo harmônico, né? Vamos pegar como exemplo o campo harmônico de ré maior, tá bom? E o que que vai rolar? Bom, o exercício, ele é assim, não é aquele que eu fiz no começo do vídeo, não, tá? Aquilo lá foi só pra dar uma enfeitada. O exercício, ele é isso aqui, ó, vou fazer pra vocês verem. Esse finalzinho aqui vai dar um pouco de trabalho, hein? Coloquei uma marotagem aqui. Mas, pô, a vida é feita de desafios, né? Então, assim, deixa eu fazer mais uma vez um pouquinho mais rápido, né? Tipo isso, beleza? Então, algumas coisas importantes a serem consideradas aqui nesse exercício. Primeira delas, vamos falar aqui sobre a parte mecânica e técnica, né? Não sobre a parte harmônica. Então, mão direita, que é o mais importante, né? Porque é a mão direita que vai fazer a técnica do sweep. O sweep, ele consiste, né, nessa varrida. Quando você estiver fazendo uma sequência de notas que vão pegar das cordas agudas pras cordas graves, você vai palhetar pra cima. Quando tiver uma sequência que é o inverso, você vai palhetar pra baixo. Aqui, nesse caso, a gente vai usar o sweep mais descendo mesmo do que subindo, tá? Porque, como é uma sequência bem de boa, ele vai usar mais na descida mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Mão direita, ó. A gente vai começar, né, palhetando pra baixo a primeira nota, que vai ser um ligado. Tá? Aí, depois, a segunda nota, ela vai ser o ligado. A terceira nota a gente vai palhetar pra cima. A quarta nota, que vai ser aqui na corda 3, tá? A gente vai palhetar pra baixo. Aí vai começar a sequência de três palhetadas pra baixo. Que aí sim que vai entrar o sweep propriamente dito, tá bom? Então, a gente vai palhetar, né, corda 3 pra baixo, corda 2 pra baixo e corda 1 pra baixo. Tá? Então, ó. Aí, depois, a gente vai palhetar de novo a corda 1 pra cima, fazer o ligado. E aí vai começar tudo de novo, tá bom? Então, basicamente, mão direita é isso. Agora, o que vai acontecer na mão esquerda? A mão esquerda, ela vai fazer os acordes. Então, a gente vai pegar o campo harmônico de Ré maior, certo? E aí, a gente vai fazer aqui o desenho de Ré, né, ou melhor, o acorde de Ré, que vai ser a primeira nota, né? A gente vai partir da corda 1, casa 5, da nota Lá. Depois, o ligado pro Fá sustenido, né, a corda 1, casa 2. As notas serão sempre as tríades dos acordes, tá? Do campo harmônico, né, de Ré maior. Então, a gente vai ter aqui ligado da 5 pra 2, palhetando pra baixo. Aí, corda 2, casa 3, palhetando pra cima. Corda 3, casa 2, palhetando pra baixo. Corda 2, casa 3, palhetando pra baixo. Corda 1, casa 2, palhetando pra baixo. Aí, corda 1, casa 5, palhetando pra cima, fazendo ligado. E aí, começa de novo. Então, ó, é uma sequência de semi-colcheia, ou colcheia, né? Duas notas por tempo, ou quatro notas por tempo. Então, você vai contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Ou, você vai contar em dois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí, vai começar de novo. E a gente vai fazer isso aqui, duas vezes em cada acorde. Então, ó, no Ré maior, vai ser isso aqui. Beleza? Fiz duas vezes completas. Vou pro próximo acorde, que vai ser o Mi menor. Então, o arpejo de Mi menor, a gente vai pegar aqui nas mesmas três cordas. Porém, vai ser ligado sete pra três, né? Sete pra três. Corda dois, casa cinco. Corda três, casa quatro. Então, eu vou e volto. Eu procuro sempre dar uma abafada de leve quando eu tô fazendo o sweep descendo, pra dar uma definida. Entendeu? Aí, agora, próximo acorde vai ser o Fástenido menor, que vai ser a mesma coisa que o Mi menor, um tom acima. Depois, o Sol maior, que vai ter o mesmo desenho do Ré maior. Depois, o Lá maior, né? Que vai ter o mesmo desenho ainda do Ré maior. Depois, o Si menor, que vai ter o desenho menor daí. E, por último, o Dóstenido diminuto na tríade, né? Que vai ter esse shape aqui, ó. Então, você vai fazer o ligado da quinze pra doze. Corda dois, casa quatorze. Eu faço com o dedo três, tá? Corda três, casa doze. Eu faço com o dedo um. Então, ó. E aí, agora, pra finalizar, a gente vai fazer de novo o primeiro arpejo. Só que aqui embaixo, né? Uma oitava acima. Então, ó. Uma vez só. Depois disso aqui, eu gosto de usar essa inversão dele aqui, né? No caso, esse outro shape. Só pra dar uma desafiada. Então, ó. Aí, aqui, a gente vai vir pra casa vinte e dois. Fazer um ligado pra dezessete. Corda dois, vai ser dezenove. Corda três, dezenove. Slide pra catorze. Aí, corda dois, quinze. Corda um, quatorze. E... É, aí você vai palhetar dezessete. E vai ir direto no slide pra vinte e dois pra finalizar. Então, ó. Beleza? Interessante, né? Então, mais uma vez, completo vai ficar assim. É, aí você vai palhetar dezessete. Interessante, né? Bom, eu vou deixar a tablatura aí na descrição, tá? Pra você fazer o download. É muito importante que você estude isso aqui no metrônomo. Como eu falei. Usando as células rítmicas ou colcheia ou semicolcheia, tá? Ou duas notas por tempo ou quatro notas por tempo. Pra ficar bacana aí. Beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui de sweep. É só micro arpejos, né? Mais pra frente, de repente, a gente pode colocar uma aula mais complicada aqui. Fica a critério de vocês. Peçam aí nos comentários, tá? Que eu vou sempre estar acompanhando aí. Sempre lendo. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tá sempre junto aí. É nóis. Se precisar de ajuda, de aula, de Skype, de curso, manda um e-mail aí que é nóis. Tá bom? Meu e-mail tá aí na descrição do vídeo. É só entrar em contato. Fechou? Então, acredito que é isso. A última consideração sobre a palhetada sweep. Você vai perceber que é mais fácil pra fazer um movimento de sweep dar uma leve angulada na palheta. Tá? Então, você vai ver que tipo assim, quando você estiver descendo, né? A palhetada, geralmente, se você tocar assim. O sweep, ele vai dar uma anguladinha assim pra ficar mais confortável de fazer o movimento. O mesmo vale pra subida, tá? Quando você estiver subindo, você vai perceber que também vai dar uma angulada assim pra subir e pra descer a mesma coisa. Beleza? Então, é isso, galera. Grande abraço mais uma vez. Vocês são demais. Tamo junto sempre. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz aí. Valeu? Tamo junto. Rá! Tchau. Tchau. Tchau.